Como fazer vitamina de banana passo a passo Você precisará de banana, o ingrediente principal, só que sem a casca, viu? Um pouquinho de açúcar e leite Pode ser do leite que você usa em casa Após encaixar o líquido de fricador em sua base O copo do líquido de fricador em sua base Bata a tuca No potenciômetro 2 Ou também pode ser no 1 E está pronta a vitamina, passo a passo Tá bom, peraí Pronto, gente A vitamina de banana está pronta Feita passo a passo Pra você que é a primeira vez que faz É só ver esse vídeo aí Minha avó vai provar Aprovou? Ok, então é isso, galera Dá o gostei, inscreva-se no canal Batiu o sininho e dá as notificações Esse foi o vídeo e fui Agora é minha vez de tomar um pouco É, realmente está muito bom Então é isso, galera Tchau Tchau!